A oração no monte tem seus perigos. Já houve muito problema no monte. É porque ninguém fala não, tá? Oração no monte, debaixo da cama, debaixo do banheiro, é tudo a mesma coisa. O importante é o coração. Agora, a oração no monte é boa por causa do clima, por causa do ambiente, por causa dos anjos que ficam mais à vontade. Assim, os profetas iam para o monte orar. Só que tem um porém. O monte pode ser perigoso, porque tem tráfico de droga, já houve estupros de irmãs no monte, já houve aquilho no monte, leva um bocadinho, um bocado de mulher bota dentro do mato, olha o problema. Então, picada de serpente, tem gente que é traumatizado. É porque ninguém vai falar isso. Vai ou não vai. Não, mas o monte é importante, porque é no monte que a gente se encontra com Deus, também tem que saber qual é o monte. E é perigoso ir no monte. É bom, é quem for, mulher. Eu já vi mulher no monte sozinha. Estão doidas, é mulher. Eu ia subir no monte, estava um irmão lá em cima, aleluia, gola a Deus. Glória a Deus. Eu não estou recriminando, não. Mas uma mulher sozinha, surge um cara ali, não precisa nem de arma. Entendeu como é a coisa? É, e tem lugares, tem espíritos, tem monte que tem espíritos, tem, chama, territoriais, e tem imaginais. Uma vez eu cheguei no monte, e o cara estava pendurado lá no monte. Ele se suicidou. Ou, suicidaram ele, né? Quem vai saber? Então, tem a garrafa de cachaça, tem a bebida e tem as duas cadeiras. Então, é uma coisa se investigar, mas é um perigo, né? Tem perigo de demônios, tem perigo de pessoas velhas, tem tontura e cair. Então, tem que ser acompanhado, e muito bem acompanhado, e ter muito cuidado com o monte. Você diz, não, eu e meu marido para o monte, certo? Mas homem na frente com revólver não é nada. Um guri com revólver derruba o homem. Depois que inventaram o revólver, não existe homem mais forte, não. Todo mundo sangra. Está entendendo? Então, o outro sou forte, ó, irmão dos peitão. Sim, mas lá em cima pode ter um bandido com três oitão. E já houve vários problemas com isso, porque não é divulgado e não é para ser. Então, você pode ir ao monte, eu vou ao monte, mas tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. E prestar atenção nos espíritos, nas cobras e nas cobras humanas. Talvez o ser humano seja mais perigoso, porque às vezes os caras vão fumar maconha no monte também, vão ter tráfico de drogas, e aí as pessoas a ver poetizam demais. Ah, eu vou para o monte, aí vai uma mulher sozinha para o monte. Hã? Está errado. Está errado. E outras coisas também. Então, existem perigos que devem ser ponderados ao subir o monte. O pastor tem que ser centrado. Nós temos um coração bom, tá? Nós temos um coração bom, mas tem gente que tem o coração do diabo. Deus tem a misericórdia. Deus tem a misericórdia. O que fazer? Procurar um monte que não tenha isso aí e ir com muito medo, porque já houve monte de eu ter medo. que é uma coisa tão distante, tão distante, você pode dar grito, pode berrar, pode falar. Ninguém escuta, não. Ninguém escuta, não. E ninguém sabe o que tem ali dentro. Pode ter um doido, um maluco, de repente, um pirado. E são os perigos que existem. Existem no monte. Agora, a gente faz pacto no monte, ora no monte, sim, há muitos anos. Sentimos a presença de Deus, sentimos. Mas Deus protege, pastor. Sim, Deus protege, mas a gente tem que ter sabedoria, tá? Aí o cabra diz, não, mas eu vou com o meu marido. Mesmo com o marido, você tem que prestar atenção no monte que você vai, tá? Prestar atenção, né? Quem assiste jornal sabe, o casal vai namorar, vem até orar, orar, né, lá e encontra-se um bandido, encontra um... Não é assustando, não. É trazendo para a realidade. E também vai um monte de gente sem preparação, pode ter uma cobra e às vezes não dá tempo descer. E outra coisa, se a pessoa tiver um passamento, tiver um treco-treco lá em cima, daqui que desce já está morto. Então preste atenção, tá? E outra coisa, vamos lá, a gente está falando dos perigos do monte, né? Pessoas que não são acostumadas a exercício físico, subir um monte exige muita tensão, muita força, pode ser que suba pressão, né? Por isso aconselha-se ter sabedoria nessa situação, sabedoria de Deus, tá bom? Ok? Ok? Olha como é bom, uma conversa puxa a outra, tá? É isso aí. Então, são os perigos do monte que você tem que prestar atenção. Estou mandando você parar, eu vou ao monte há muito tempo, mas tem esses perigos aí que devem ser observados com cuidado.